E aí pessoal, no vídeo de ontem e anteontem a gente falou de ativos que vão fazer a nossa renovação celular de pescoço e rosto E aí todo mundo vai te achar uma gatinha, uma tchutchuquinha, tá linda, maravilhosa, daqui pra cima E aí quando te olha daqui pra baixo, tá tudo caído e despencado E aí vai revelar a tua idade E aí senhor ou God, o que fazer? Pois é, olha que legal Existem substâncias e cremes e produtos, e eu vou contar pra vocês a respeito de um deles hoje aqui Que vão se preocupar em manter a nossa viciosidade e a nossa juventude corporal Olha gente, que maravilha, não esqueceremos do pescoço pra baixo Teremos braços, pernas, barriga, tronco, tudo em pé Que é isso tudo que a gente quer, volte colágeno, esse é o nosso pedido Vem colágeno, vem que tá tudo certo Pra quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Carolina Espanhol Sou médica dermatologista Pode deixar o teu like, compartilhar o vídeo Te inscrever aqui no canal, que isso é super importante E pode rodar a nossa vinheta Então olha só gente, ontem a gente falou do Essencial e Filer R E anteontem do Essencial e Filer C E hoje eu vou falar pra vocês do Essencial e Corporal, que existe também Então esse produto veio com a finalidade de renovação celular a nível corporal Que é importante também, porque a gente não pode esquecer de cuidar da nossa saúde corporal Mãos, né? Tem que lembrar dessas outras partes também Esse produto vai ser utilizado então como uma rotina de tratamento Pode ser utilizado duas vezes ao dia, como na hora do banho Por exemplo, vocês podem fazer o uso desse produto pós-banho Pode usar de manhã, pode usar de noite E ele tem na composição vários ativos que vão promover uma renovação celular Consequentemente vai ser um produto anti-envelhecimento corporal Ele vai trazer além do ácido hialurônico Além da vitamina E, que tem ação antioxidante Outras substâncias que eu vou compartilhar aqui com vocês Então olha só que legal gente Já falamos a respeito dos produtos faciais e cervicais Esse aqui pra uso de corpo Ele vai trazer então o ácido hialurônico O silício orgânico O retinol pra uso corporal Olha que legal Proteases ativas, vitamina E Carcimina E o que é bárbaro desse produto Ele vai trazer prebiótico Senhor da glória O que é esse tal de prebiótico? O que tá tanto sendo falado aí? Quando eu falo pra vocês que nós não estamos só nesse mundo É porque nós não estamos mesmo, tá? A nossa pele, ela é composta de estruturas, obviamente Mas na nossa pele a gente também tem fungos, bactérias, vírus Que nos habitam promovendo a nossa barreira cutânea Então existem moléculas na nossa pele e bichinhos na nossa pele Que trabalham pra promover o nosso benefício O nosso bem-estar e a nossa barreira cutânea Porque a nossa pele, ela funciona como um escudo protetor a agressões externas Quando a gente destrói alguma dessas substâncias Por isso que eu falo que aqueles sabonetes que falam que vão matar 99% dos nossos vírus e bactérias Querem nos assassinar É verdade Porque essas bactérias e esses vírus e esses fungos Eles são importantes pra manutenção da nossa flora Me empolguei tanto que até me engasguei Esse produto da Axé Ele vai trazer então na sua composição Pré-bióticos Que nada mais são Do que substâncias Que funcionam como Alimento dos pró-bióticos Vê se vocês conseguem me entender Se não houver comida Pra alimentar essas substâncias Elas não vão trabalhar bem Assim como a gente Se a gente não se alimentar Nosso corpo é uma máquina Sem energia ele não vai funcionar Mesma coisa Esses fungos, vírus e bactérias que vivem na nossa pele Então os pré-bióticos São alimentos que a gente entrega No ativo que a gente vai usar no nosso corpo Pra que essas substâncias que nos fazem bem Funcionem de forma adequada Ou seja Os pró-bióticos Os pró-bióticos então são esses organismos vivos Que ajudam na manutenção Tanto de pele quanto intestinal Por isso que se fala em Yakult, né? Vocês já devem ter ouvido muito falar isso Que vão nos trazer certo benefício Que vão ajudar a manter o equilíbrio da nossa pele Da nossa flora intestinal E de pele Então olha que legal esse produto, gente Bárbaro isso, não é? E o que vocês vão achar melhor ainda Eu acho que é o preço do produto Não é que ele é um produto barato, tá, gente? Não é um produto barato Mas ele vem aí num potão com 200 gramas E ele tá custando aí, ó Quer ver? De 120 a 160 É um valor exorbitante? Não, não é, tá? É um preço alto Mas o produto entrega o que ele tá falando Então o valor do produto Não é alto É um produto super bom Prova viva disso Vocês têm que experimentar Se vocês tiverem oportunidade Não tem mais nada pra falar a respeito dele Ele pode ser utilizado aí em todos os tipos de pele Então como eu falei pra vocês Manhã e noite Não tem problema com o sol Já vai tá fazendo a tua hidratação Ele vai funcionar como um hidratante também Além de um rejuvenescedor corporal E pra finalizar o vídeo de hoje Eu vou ficar com o que tá em João 8, 47 Que diz assim Aquele que pertence a Deus Ouve o que Deus diz Vocês não ouvem Porque não pertencem a Deus Tenho certeza que já aconteceu isso pra vocês Sabe quando a gente vai fazer alguma coisa E alguma coisa dentro da gente fala Pensa bem se é isso que tu vai fazer Tem certeza que é isso que tu vai fazer Te incomoda Aquilo causa um incômodo E a gente às vezes não sabe explicar o motivo Isso é a voz de Deus falando contigo Procura ouvir a voz de Deus É muito sábia E quando a gente escuta a voz de Deus Parece que tudo fica mais fácil Então era o meu recado pra hoje Fiquem todos em paz Um beijo grande E até o nosso vídeo de amanhã Tchau, tchau